Ai galera, eu estou muito chateado porque os meus vídeos não tem muitos likes, vocês não estão deixando muitos joinhas, eu estou ficando muito triste, eu sou o Luca e se você gosta do meu filme, vai deixando like e assiste o vídeo até o final porque tem uma surpresa muito legal, valeu e agora vamos para a aventura! Ai ai, eu estou com a minha nova moto super incrível e eu quero que todo mundo comente embaixo uma nota de 0 a 10 para essa minha moto, galerinha, e bora ver aqui porque o vídeo de hoje é o Sonic quebrou todos os ossos, eu estou muito curioso para saber o que vai rolar nessa jornada, bora ver! Pode falar pai, vou te dar mais uma chance, vai, tenta! Ah, mais uma chance amor, você é tão rosa que parece um chiclete! Não, credo, acabou de três, tá? Eu não quero mais você, e além disso você me traiu! Eu te trai amor? Eu sou do feio assim, como que eu iria te trair? Ai, você é, né? E você falava que me amava e me traiu! Ai, amor, me desculpa! Eu não quero mais você! Não, credo, tá? Você é com essa sacada porrada também, cansei! Você tem que estar se arrumando intimamente, tem tudo aí largado! Ah, não! Só porque eu pareço um bolinho de chuva! Ai, a gente vai te queimar! Vai lá ficar com as outras, não ligo mais pra você! Ai, parece que eu estou sentindo a presença de alguém por aqui, pessoal! Vocês sabem quem é? Será que é o nosso amigão Sonic? O super veloz oriço do mundo? Vamos dar uma olhada! Tá, vou pegar minha motoca e eu vou tentar ir pra ali porque eu tava ouvindo uma discussão! Parecia uma discussão de algum casal com problemas mentais! Deixa eu dar uma olhadinha aqui... Ei, senhor! Uhul! É o quê? Ai, dança, dança, dança do acasalamento! Amor, por favor! Não, não é! Sistema de cimento! Eu não estou com você! Ah! 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 Que raiva! Oi, amor! Olha só, eu acho que vocês estão em um momento de crise! Eu quero amenizar a situação! O que está acontecendo com vocês dois? Ela terminou comigo! Ele me traiu! Você acredita, né? Olha, ele me traiu! Mas, Sonic... Eu não me deu! Você está triste que ela terminou contigo e está com vontade de fazer o quê? Destruir tudo pra conquistar a minha gatinha! É lógico que não, Sonic! Você esqueceu do roteiro que nós planejamos antes de gravar esse vídeo, seu bobalhão! O quê? Vou fazer flexão! Ah! E era pra você estar chateado, Sonic! Você esqueceu? Ah! Você acabou de me lembrar! Que eu estou chateado! Eu tenho... A minha personalidade não bate! O Sonic está batendo, mas eu estou triste! Olha só, Sonic! Você não precisa ficar triste só por causa de uma moça que terminou com você! Você também foi um baita de um vacilão traindo ela! Olha o jeito que você fala comigo, hein! Você não sabe da minha vida pra falar! Eu estou tendo pontinho do pé! Você está vendo o jeito que ele é? Ele não aceita! Ah, é macista! Machista! Você é um machista! Você é um homem! Como que eu sou machista? Não! Não bateu! Socorro! Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Sonic da Deep Web? Espera aí! Espera aí! Vocês vão ver o poder do Sonic! Espera aí! Olha só, Amy Rose! Não fica chateada porque ele te traiu! Ele é um Sonic da Deep Web feio pra caramba! Você viu? Ele não está mais nem se arrumando pra ficar comigo! Está com aquela cara toda porrada! Ah, eu não sei como é que ele conseguiu ficar com outra! Viu com aquela cara ali! Parece aqueles caras de 40 anos que já desistiu de tudo e só está levando a vida com o barrigão de chope, né? Olha! Ele ali! Vocês vão ver agora o que é bom pra tosse! Ah, não! Agora eu vou me querer! Amy Rose! Ele virou o Sonic.exe! Ele foi no começo de onde? Agora não vem aqui não, hein, Sônica! Não vem não porque eu estou todo bonitão e você vai me querer agora, né? Ela não é a Sônica! O nome dela é Amy Rose, cara! Nem sabe falar meu nome direito, cara! Não me bate! Você tá me dito? Você acha que pode me tratar assim? Agora eu passei uma maquiagem e você não vai ficar comigo, cara! Me ajuda! Você não veio aqui pra apaziguar, não! Tá, tá, olha só! Amy Rose, me dá uma licença e sei que eu tenho que conversar com o Garanhão aqui! Tá bom, tá! Chega aí, Sonic.exe! Garanhão faz assim, ó! Olha só! Eu achei que esse Sonic.exe, galera, ele era do mal porque ele é Sonic.exe! Mas ele nem tem voz grossa e ele também nem é do mal! Ele parece um Sonic qualquer! Ah, mas vamos ver se agora ele vai ficar do mal! E aí, Sonic, seu otáriozinho! Por que você traiu a sua namorada e agora tá sendo esse bandalheiro? É! Ah, tá engasgado? Toma aquela pílula, então, pra você... Uau! Agora eu virei do mal! Nossa! Por isso que eu gosto de gravar vídeos espontâneos! A gente não precisa de roteiro! Olha só, Sonic! Você vai ver o roteiro que eu vou colocar na sua orelha! Que isso! Tudo bem, Sonic, meu amiguinho! Eu quero saber de você, cara! O que você quer fazer agora que você terminou com a Amy Rose? Você tem que planejar a sua vida no futuro, cara! Para de ficar pensando somente em mulheres! Sabe qual que é o meu maior sonho? Ah! Pular de paraquedas e descer a estribeira! Vou dançar no Amazing Bacon pra descer com você aqui! Uau! Entra, Sonic! Para com essa palhaçada, meu irmão! Você tá ficando maluco! Toma modos aí, Sonic! Você pode me ajudar, então, a pular de um lugar muito alto? Posso! Mas você tem que tomar cuidado pra não se estabacar e quebrar seus ossos, hein, amiguinho! Você, por um acaso, tem um comprimido de por acaso? É, tomar cuidado! É, já esqueci o que você falou! Ah! Eu tenho um shampoo de que... Antiqueda! Tá, é, chega aí, então! Dane-se a Amy Rose, vamos deixar a Amy Rose por ali brincando sozinha! E agora... Você me trata uma... uma garota! Mas você não terminou com ela? Terminei! Tchau, Amy Rose! Prontinho! Boa louco! E agora, bora lá com o Sonic.exe, pessoal, no topo do Maze Bank pra gente ver se ele vai querer mesmo soltar de paraquedas, já que é o sonho dele! Vamos pro sapatinho! Pro sapatinho? É só você terminar que você já fica pensando nessas bobeiras, Sonic! Ah, que droga! Ai, que porcaria! Tudo bem, vamos lá pro Maze Bank, então! Eu acho que a gente consegue chegar lá facilmente com a nossa moto! Chegamos! Que tá bem quentinho, garoto, hein? Fogou... Volta aqui que tava quentinho, garoto! Chegamos, Sonic! Ah, que foi? A gente... Eu vou ter que pular, é? Não, eu tô perguntando! Você vai ter que ver aí o seu sonho não é pular de paraquedas! Agora você tem que dar uma olhada! Sim, mas pera aí! Analisando, é bem alto, hein, garoto! É lógico! Meu Deus, eu acho que eu não vou descer, não, garoto! Ué, mas teu sonho não era pular de paraquedas? Ué, eu tô ali paraquedas! Eita, derrubei o Sonic! Eu vou ter que descer pra ir lá ver ele! Ué! Nossa Senhora! Galera, entra aí no escritório! Eu vou ter que descer aqui! Nossa, eu vou descer lá pro primeiro andar e agora bora dar uma olhada no que aconteceu com o nosso amiguinho Sonic.exe! Ei, Sonic, cadê você? Ei, Sonic! Aonde você tá, seu doidão? Atrás de você! Ah, ele tá aqui! Nossa, ele quebrou todos os seus ossos! Galera, eu não acredito! Ele tá todo desossado! Uou! Pessoal, olha isso! Ele se quebrou todo! Olha quantos ossos aqui no chão e quantos sangue e os órgãos dele e as coisas dele! Nossa, que nojento! Essa é a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida, Sonic! Ai, coitado dele! Garoto, eu estava sem paraquedas! Você não deveria ter me... Droga, desculpa! Não foi a intenção! Vou ligar pro Samu pra ver se eu consigo ajudar ele! Droga, vem Samu! Vem Samu! Ai, eu acho que eu vou ligar pro Sonic! Eu quero voltar com ele! Até porque ele é um bom homem, né? E agora também ele tá mais bonito! Eu vou ligar ele pra ele! Eu vou rastrear ele pelo Snapchat! Droga, droga! Parece que o Samu não tá atendendo! Então tu vai ter que ficar todo quebrado aí mesmo, amigão! Ai, cadê meu amor? Cadê meu amor? Só que me queimei o amor! Cadê meu amor? O que é isso? Ai, meu amor! O que aconteceu com você? Não fala que fui eu, senão ela vai querer me bater! Esse garoto aqui, ó! Esse garoto me quebrou! Não, 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 não! Ah! Galera! Eu vou ter que correr do Amy Rose! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! E foi mal! Não foi a minha intenção! Mas ele era do mal também, né? É o Sonic.exe! Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo! Se vocês curtiram, ela tá me atirando! Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve! Até a próxima, valeu! Falou e... Uhul! Uou! Uá! Ai!